E aí clã, Xodon aqui. Hoje a gente está voltando com Blasphemus 2, Metroidvania sensacional para PC e multiplataformas. Hoje a gente pretende continuar com a nossa gameplay e enfrentar o Odon, o cara de um machado muito grande, ele deve estar na nossa thumb e encontrar uma chave nova para liberar as pombas. Vamos lá? Muito bem, no último vídeo a gente obteve isso aqui, que maravilha. Com isso aqui... Coisa muda. A gente vem aqui, ó, rapidamente. Agora a gente consegue alcançar lugares antes impossíveis. Espera um pouquinho aí. Antes impossíveis, isso. Ó, marca do martírio. E um querubim aqui, perdido. Beleza, né? A parte de mobilidade dele está quase completa, só falta... Só falta mais um upgrade que não vamos conseguir hoje, mas sim no próximo vídeo, com toda certeza. Beleza. Bom... Vamos enfrentar o Odon, né? Quando a gente concluiu... A basílica das faces ausentes, enfrentou aquela chefe, a gente encontrou uma chave, e assim que a gente entregou a chave, a gente teve uma revelação. Um templo saindo do mar... Um templo saindo do mar... O único lugar que tem o mar... É aqui. E mais pra baixo. Vamos no elevador aqui do somio com lordose. Então, eles estão alongando as costas. E antes, apareceu aquele templo ali que não tinha. Maravilha, né? É lá que a gente vai encontrar o Odon. Logo de cara que a gente encontra umas sereias muito... Meio bizarras. E esses menininhos também. E é só uma ponte pra chegar lá, não tem nada de mais. Esperando que a gente enfrenta o Odon parcialmente aqui. Dá uma... Leve... Apresentada aí. Como ele se trata. Com algumas poucas diferenças. Tendo uma noção aí do que vai ser o combate. Pronto. Mostramos pra ele, né? Tinha esses caras aqui falando sozinho. Porque a área que a gente vai atravessar é muito imensa. Não, o vídeo vai ser mais um longa-metragem. Um querubinho ali. Vai dar certo, não. Oh! Mais uma marca ali. Tá aqui os vendedores. A catedral antiga emergiu da escuridão do mar. Jamais pensei que fosse por meus olhos, que tanto já viram em algo assim. Diga, por que o milagre continua a esperar... Continua a esperar pra trazê-lo à superfície? Confira o que temos à venda. Dá pra comprar o lírio chamuscado. Também o cordão... Alfadado. Dá uma olhada aqui. E tem... Tá ótimo. Acertei o botão errado. Pesadíssimo dos inimigos. Pesadíssimos. Vemos uma marca de martírio. Tá. Primeiro obstáculo. Dá uma olhada na nossa arma, se a gente pode fazer algum upgrade nela. Podemos, podemos. Aumentamos o dano básico. Tá ótimo. Pode aumentar o dano básico, puxado. Ó. Essas sereias. Tem que ter cuidado agora. Várias coisas perigosas. Esse bicho aí parece que saiu do Jotaro. Jojo, né? Não do Jotaro. Os trajes feitos de... Pela alga. O bicho que pula... Dá... Um bom... Uma melhoria de dano, hein? Esse peixinho que ela solta... Não parece, mas dá um dano bravíssimo. Tem 200 lágrimas de redenção. Dá pra explorar um pouquinho mais do que... anteriormente. Como a gente tem tantos upgrades. Usando o nosso recurso máximo. A gente tá agredindo os bichos porque eu quero mais lágrimas da redenção. Fazer upgrades... Fazer upgrades... As armas. É mais forte que a gente tá bem fraquinho, viu? Então estamos pegando... Muita coisa. Tava vendo uns peixes subir. Vixe, vixe... Isso é difícil. Agora que eu vi que tem um mouse na tela. Usar umas duas poções... Que a gente vai precisar. Os peixes aquáticos... Sobem a escada com muito mais dificuldade. Beleza. Vou botar aqui o sino. E qual é que é? Vou atravessar aqui agora. Uma vez atravessado... Não precisa voltar mais. Olha só que maravilha. Terceiro upgrade... Da veredito. Terceiro e último. Agora a gente consegue deixá-la extremamente estúpida. Agora a gente consegue deixá-la extremamente estúpida. Aumenta o dano de fogo. Eu vou tentar. Gasta tudo. Pegamos o upgrade do veredito aqui. O terceiro. Aqui no mapa. Vou marcar aí não. Vou marcar aí não. Já dá um... Uma execução né. Infelizmente não deu. Tá vendo? Essas partículas aqui é o último upgrade de mobilidade dependente. Nossa, nossa. Quase hein. Nossa. Quase hein. Nossa. Mais uma marca de martírio. Mais uma marca de martírio. Se eu segurar o botão não só apenas dar o golpe ele dá três pancadas em vez de duas. Que maravilha. Que maravilha. Infelizmente não dá para alcançar ali agora. Nossa. É. A coisa não tá boa viu. Com sorte a gente chega... Com sorte a gente chega na... Um altar. Um altar. Ali um altar. Olha que beleza. Olha que molezinha. É. Agora que a gente acabou com a molezinha vocês vão ver a dificuldade que é o Odon. Tivemos a ponta de lança salgada. Perfeito. Chave, chave, chave. Cantiga incompleta. Olha. Temos dois nós de rosário abandonados. Aumento o fervor, ganho Ah, peraí, inimigos Vou dar upgrade nisso aqui E nem saber Teletransporte Bom, vamos pra cima Do Odon, o que pode acontecer de pior Ali o Odon Ele não é de conversa Ainda bem Os ataques que ele dá A gente já conhece Tirando esse Ele não destrói as próprias unidades Uma pena, ia ser engraçado Aparentemente ele não repete ataque Quando ele fica de costa Ele meio que lança Uma água Aumentou o número de unidades pra 3 Conforme o HP Diminui E já está pulando aqui Não dá pra ficar desatento Ah, olha só que beleza Vou mudar de lado Sempre com atenção ao chão Pra ver se ele não está pulando Oh, que burrice Tomar um suco Aumentou pra 3 unidades Putz, 3 negócios Putz, 3 negócios Tomar um suco Agora esse ataque dele Nossa, 5 unidades Meu Deus 6 6 Pô, Odon Você está de brincadeira, cara Toma Será que Será que os bonecos vão dar um desacerto Né, gente Prequiem a Eterna Prequiem, parece Três marcas do martírio Chave do sal Vamos lá falar com A criatura Na falta de maestria suficiente O milagre falhou em seus esforços de encarnar Manifestando-se apenas na forma de doença Deformidade e dor Mais e mais de suas aberrações Foram dispersadas Como feridas Pútridas na pele De um enfermo Por toda a parte Dos corpos inocentes Vá, Palobita Pomba Que pega para si A cor do corvo Fuja do cárcere Flavo E aí, ó Parece esse templo Da hora Cheio das velas Ponta cabeça Tudo bem O que que eu vou fazer agora? Vou fazer uma coisa completamente Nada a ver Essa aqui é a parte nova Labirinto das marés Seguindo por ele A gente vai parar Lá no Onde mesmo? Onde a gente vai parar? Lá naquele templo De ponta cabeça O teleporte A gente vai usá-lo Para ir até A cidade Isso Vai mostrar Um local Para usar os nós Para ficar mais forte Isso aqui é o que a gente Vai pegar no próximo vídeo É o último upgrade Mas antes vamos nos confessar Reduzir a nossa culpa Conforme você se confessa Esse Padre vai te dando itens Bem-vindo de volta Penitente As flores do luto Que cresceram a nossos pés São apenas a manifestação Da sua culpa Mas a beleza de cada botão Ocupa um espinho Em meu flanco Uma penitência Que porto com êxtase Que me aproxima Do meu desínio Que sa Do seu Ah, mas e aí? Você via minha culpa aí, padre? Acrimento foi consumado Na... Agora vai em paz Tá Bom Eu vou achar aqui um pedaço O local correto É descendo aqui Descer 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 Beleza? O que será isso? Lágrimas de retenção? Quase nada Não me importa Contornando Acho que é por aqui A gente pode pegar agora Lágrimas de retenção Não é por aqui É muito, muito fácil Se perder Ela dá pra atravessar Com muita tranquilidade Esses inimigos Muito bem Esse templo A gente segue reto Só vai Vamos chegar numa área Bem complicadinha Com os inimigos Meio pesados Ignorar eles Por completo Melhor a ser feito Tinha uma escondida Tomar um suco Porque vai que Toma um desacerto O pentino Tá distraído Aqui ó Já achamos o teleporte Toda uma área Upgrades Muito bem Estamos bem aqui No Sendas do Velório O lado esquerdo Inferior A gente vai encontrar Uma mão gigante É onde você entrega Os tecidos beijados E para sua sede Sua água Para o seu frio fogo Ó Abra Abra caminho para ele Que ainda não me conhece Cujos lábios avermelhados Ainda não tocaram os meus Para o que ano Você vem Em busca da minha doce bênção Ajoelhe-se Aquele com os teus lábios Minha divindade Aí você fala não Três vezes Mas você consegue uma chave Se eu não me engano Entendo É outro o seu propósito aqui Ó Mas eu não farei julgamento algum Porque faria Minha vontade é somente Conceder minha graça a ti Aliviar teu fardo Siga em frente Minha bênção está à sua espera Ajoelhe-se perante a mim Não Não é do seu desejo Adorar a divindade Não é meu favor Que buscas Ó Eu compreendo Esse não é um ato De humildade Mas de sacrifício Abençoados Sejam os humildes Pois receberão nos braços A maior de todas as bênçãos Seu ato de humildade Me comove Se me venerares Receberá mais favores Que qualquer outro paraquiano Vai Curva-te perante a mim Não Vejam meus paraquianos Como um entre vocês Rejeita minha bênção Ao que parece Minha santidade Não é pura Sacro-santa Nem sublime O suficiente para ele Mas a ele Consideramos nosso perdão A paroquianos Perdoemos a falta De fé oriunda Da ignorância Que ele revela Oremos para que ele Se arrependa Do pecado capital Assim quando seu corpo Estiver imbuído de pesar Ele haverá de curvar-se Diante a mim O que acontece Se colocar não de novo Ela vai servir Mesmo assim A gente entrega Um beijo fervoroso E olha A capacidade de fervor Aumentou Concede a mim Mais dos teus beijos E daremos seguimento Ao sacramento É isso Você tem que negar Não se ajoelhe Aqui No canto direito Tem um povo Orando aqui A morte de uma véia Você tem que Encontrar as filhas delas Que está na mesma situação Distinguir a vela A parte do meio A direita Tem a moça As trans Quando a escuridão Se abate Sobre minha morada Despertam Meus lumes É a luz deles Que nos protege Da penumbra Desse recôndito Repleto de velhos rosários Meu nome é Sagrário Terceiro rosário É minha penitência Não a causa mais virtuosa A servir que a tua penitente Se me trouxeres Os nós Aumentarei os mistérios De teu rosário Para que possam Te oferecer consolo Trouxe mais rosários? Sim A gente pegou Dois rosários Nos últimos vídeos Sete vídeos Então vamos fazer Os dois upgrades E aí apaga as velhas O rosário Agora contém Outro mistério Agora a gente pode Aqui no rosário E melhorar O bom O bom Dessa versão Você não precisa ler Nada Tem um ícone Embaixo do nome Entre o nome E a descrição Te mostra Quanto que ele protege O que que ele dá Igual a esse Da proteção de raio Mediana Esse da proteção De raio inferior O que a gente Tá usando A gente tá usando A esfera de chumba Arranhada Que dá um certo dano Uma resistência A dano Para usar a ponta Da lança sagrada Mais resistência E finalmente Finalmente o que que eu quero Eu quero Pontos de martírio Fazer upgrades Nas nossas armas É isso que tá equipado Tufão cerúlio Olha só que legal Dá pra alcançar lugares mais altos Usando isso Bom é isso Da parte Dessa parte aqui É só isso mesmo Depois vai ter mais Coisas Amarelinhas Flutuando Vai pegar só no próximo vídeo Que vai ser bem comprido Vai explorar uma caverna Derrotar um chefe E Depois disso São só vídeos Direto pro final Eu vou ensinar a fazer os dois finais E depois a gente vai fazer vídeos Explorando área a área Tá bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like Se inscreva no canal Dá a liga dos nossos vídeos A gente joga jogos indie Metroidvania Recomendações Plasfemos 2 É um Metroidvania indie Sensacional Deixa um comentário aí pra gente A gente sempre gosta De estar lendo e respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Diva amizade